A BEPRO Jovem é o grupo de trabalho da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a BEPRO. Ela fomenta projetos voltados aos interesses dos estudantes, buscando sempre articular ligações construtivas com as diversas partes que constituem a comunidade de engenharia de produção do Brasil, como por exemplo, empresas e instituições de ensino. Nossa missão é difundir informações, conhecimentos e práticas éticas na comunidade acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento do futuro profissional de engenharia de produção. Nossa visão é ser uma associação de instituições atuantes e representativas dentro dos estados brasileiros, referência para o fortalecimento do engenharia de produção. A BEPRO Jovem acredita em seus valores como base para uma gestão eficaz e colaborativa, sendo eles a busca por excelência, comprometimento, cooperação, ética, inovação, proatividade, sinergia e transparência. A BEPRO Jovem atinge todo o Brasil através de sua estrutura formada por mais de 20 representantes estaduais e frentes de trabalho representadas pelos núcleos estaduais, empresas juniores, centros acadêmicos, oportunidades de desenvolvimento e relações públicas. Além disso, a BEPRO oferece projetos como o mapeamento de cenário, aplicação de planos de ação para melhorias locais, divulgação da marca BEPRO e a BEPRO Jovem em congressos e feiras e aplicação de ferramentas de inovação como o design thinking. Tudo isso com o objetivo de cumprir com o nosso propósito de melhorar a engenharia de produção a nível estudantil e torná-la cada vez maior. Ah! A BEPRO Jovem, por meio de seus membros e parceiros, fomenta e apoia um encontro nacional, 21 encontros estaduais, 3 encontros regionais, além de cursos, visitas técnicas, divulgação de vagas e informações relevantes à comunidade de engenharia de produção. A BEPRO Jovem, nós temos amor pela produção. Acesse nosso site e nossa página no Facebook.